Existe assédio no show das mulheres? Elas dão em cima? Elas dão pra cima? Tem coisas até engraçadas, né? Conta uma pra gente. Uns 15 dias atrás, fui fazer um show em Suzano. Suzano, gente. Suzano. Cidadezinha pertinho daqui de São Paulo, né? Aí a menina na frente do palco me levou um ursinho. Um ursinho de pelúcia, né? Um macaquinho, aliás. E atrás do ursinho tinha uma calcinha. Gente, cinco calcinhas? Que história é essa? Mas a calcinha tava usada? Não, não tava. Ah, tá. Que susto. Pensei que tava usada. Ela queria usar, na verdade. Coisas assim... Inusitadas. É, inusitadas. Que, de certa forma, a gente fica muito feliz pelo carinho, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.